Contratado pelo Barcelona, destaque do Bayer Leverkusen e convocado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Henrique foi um zagueiro de muito respeito, botando moral sempre que estava em campo. Mas que fim levou o zagueirão? Ele ainda joga? Tá aposentado? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo, mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você vai receber mais vídeos como esse, tá legal? Enrique Adriano Banz, mais conhecido apenas como Henrique, nasceu em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, em outubro de 1986. Apesar de ter feito a base no Londrina, ele se profissionalizou no Curitiba, fazendo uma grande Série B pelo clube paranaense e depois teve seus direitos adquiridos pela empresa Trafic, por 5 milhões de reais. A empresa Trafic era parceira do Palmeiras e colocou o jogador para atuar pelo verdão emprestado pelo Deportivo Maldonado, que era de onde ele estava registrado, se dá para você entender mais ou menos essa bagunça. Fato é que ele fez um grande campeonato paulista pelo Palmeiras em 2008, levando o verdão ao título. Ele jogou muito e foi um dos líderes dessa conquista. E o sucesso foi tanto no Palmeiras que depois de 5 meses no alviveiro de Paulista, ele foi negociado com o Barcelona da Espanha. Com o Clube Catalão, ele assinou um vínculo de 5 anos. Só que o Clube Catalão resolveu não utilizar ele logo de cara, tá? O jogador foi emprestado pelo Barcelona ao Bayern Leverkusen para que ele ganhasse a experiência por um ano. E lá no Bayern, ele jogou muito bem. O treinador, inclusive, aprovou a temporada do zagueiro. Depois disso, ele ainda foi emprestado por mais duas temporadas ao Racing, sendo um dos melhores zagueiros da equipe na Espanha. Mesmo assim, o Barcelona não teve a intenção de utilizar o zagueiro e permitiu que ele voltasse ao Brasil por empréstimo para defender mais uma vez o Palmeiras. E seu retorno ao verdão foi tão positivo que o Palmeiras resolveu contratar o zagueiro em definitivo. E olha, deu muito certo. Ele foi campeão da Copa do Brasil junto com o verdão em 2012. Na final da Copa do Brasil, inclusive, ele enfrentou o Curitiba, clube que revelou o Henrique. E ele jogou a final com 39 gaus de febre para ajudar os palmeirenses a se sagrarem campeão da Copa do Brasil. Ele ainda foi o capitão da equipe durante a campanha da Série B e ajudou o clube a voltar à elite do Brasileirão. Em 2014, ele foi então negociado com o Nápoles da Itália. O Henrique fez parte do grupo que disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014, sendo convocado por Luiz Felipe Scolari. Depois de um ano no Nápoles sem conseguir se firmar bem, ele voltou ao Brasil para defender o Fluminense, onde ele chegou a ser capitão e honrou demais o manto tricolor. Infelizmente, o Fluminense, com problemas financeiros, dispensou o Henrique e diversos outros jogadores, como foi no caso do goleiro Diego Cavalieri, pois o clube precisava reduzir a folha salarial e dispensou diversos jogadores importantes cujos salários estavam altos demais para o momento do clube. O Henrique acabou acertando com o rival do Palmeiras, o Corinthians, e apesar de nunca ter mostrado falta de vontade no timão, ele não conseguiu render no mesmo que rendia por outros clubes, então ele deixou o Corinthians reincindindo seu contrato e acertando com o clube da Arábia Saudita e depois foi para Portugal. Hoje, ele defende o Coritiba, e ele tem contrato com o Coritiba até o final de 2023. No Coritiba, ele vem fazendo uma excelente temporada e está ajudando a equipe mais uma vez a voltar para a elite do Campeonato Brasileiro. Mas e você? Se lembra do Henrique? Queria ele no seu time? Deixa aqui nos comentários, não esqueça do like no vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau!